O autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, conta que ele tem dois pais. Um é seu pai biológico e o outro é o pai de seu melhor amigo. A princípio, os dois pais de Robert ganhavam dinheiro suficiente, mas no fim de suas vidas, um era o homem mais rico do Havaí e deixou milhões de dólares de herança para a família. O pai instruído de Robert, no entanto, deixou dívidas para que sua família pagasse. Robert Kiyosaki fala que ganhar dinheiro é uma ciência que não é ensinada nas escolas. Escolas ensinam a encontrar um emprego e fazer carreira, e por isso a maior parte dos pais também ensina os seus filhos dessa forma e os envia na mesma direção, que é a de se tornar um empregado. Se você vem de uma família de classe média, então é bastante provável que seus pais tenham te ensinado a ser pobre, não porque eles não gostam de você ou não desejam seu sucesso, simplesmente é porque eles mesmos não foram ensinados sobre esse assunto. Eles consumiram informações ultrapassadas, e quando você nasceu, passaram estas mesmas informações ultrapassadas para você. E nesse vídeo, vou te falar sobre as 7 ideias principais abordadas por Robert Kiyosaki no seu livro. Ideia 1. Os ricos não trabalham por dinheiro, o dinheiro que trabalha para eles. Ainda muito novo, Robert teve seu primeiro sócio, seu colega de escola Mike. Eles trabalhavam para o pai rico, que os ensinou muitas lições sobre como ganhar dinheiro. E a primeira lição que aprenderam foi que os ricos não trabalham por dinheiro. Os ricos usam a cabeça, encontram formas de fazer o dinheiro trabalhar para eles 24 horas por dia, 7 dias por semana. Da perspectiva de uma pessoa rica, cada real ganho se torna um pequeno funcionário que trabalha arduamente para ganhar mais um real. Os pobres e as pessoas de classe média, por outro lado, são guiados pelo medo e pelo desejo. Eles têm medo de não poder pagar suas contas, então trabalham ainda mais. Ou então, quando ganham mais dinheiro, seus desejos entram em ação e começam a gastá-los com passivos. Como, por exemplo, comprar um carro melhor ou uma casa maior. Em comparação, o rico investe seu dinheiro, e mesmo que ele o perca, ainda está um passo à frente, porque pelo menos aprendeu algo. E este conhecimento se torna um importante ativo para seus investimentos futuros. Segunda ideia. A importância da educação financeira e a compreensão da diferença entre um ativo e um passivo. De forma simplificada, ativos são as coisas que trazem dinheiro para o seu bolso. E passivos tiram dinheiro do seu bolso. Por exemplo, se você tem um carro e aluga para outras pessoas e ganha dinheiro com ele todos os meses, então seu carro é um ativo. Mas se você tem um carro para uso pessoal e precisa gastar todos os meses com consertos e manutenções, por exemplo, então ele é um passivo. O rico se concentra em aumentar seu ativo, enquanto o pobre compra o passivo e se concentra em sua renda. Ter ativos é como plantar uma árvore. Você precisa cuidar dela por anos, até que ela tenha um tamanho suficiente para te dar sombra e frutos. Terceira ideia. Contabilidade, impostos e leis. De acordo com Robert Kiyosaki, ganhar muito dinheiro não resolve os problemas. Aprender a guardar esse dinheiro depois de ganhar é o que resolve os problemas. Se uma pessoa rica ganha 100 mil reais, guarda o dinheiro todo. Mas se uma pessoa pobre ou de classe média ganhar 100 mil reais, pagam muitos tributos e perdem de 30% a 40% do total. Outra grande diferença é que o pobre e a classe média ganham dinheiro e pagam o imposto sobre aquele dinheiro e vive com o que sobra. O rico, por sua vez, ganha o dinheiro, gasta tudo o que pode e paga o imposto sobre aquilo que sobra. Ideia 4. Trabalhe para aprender e não por dinheiro. O autor recomenda que os jovens procurem trabalhos onde possam aprender mais, mesmo que o salário não seja bom. Principalmente nas áreas de vendas, comunicação, marketing, contabilidade e liderança de pessoas. Kiyosaki diz que seu pai pobre era inteligente, bem instruído e trabalhava por dinheiro, porque a segurança do emprego significava muito para ele. Já seu pai rico se tornou milionário trabalhando para aprender. E se você combinar seu conjunto de habilidades com inteligência financeira, conhecimento sobre contabilidade, investimentos, marketing e direito poderá obter uma grande riqueza. Quinta ideia. O rico cria o dinheiro. O autor diz que todas as pessoas nascem com talento, mas este talento é suprimido pela vida e pelo medo. Não são necessariamente as pessoas instruídas e inteligentes que prosperam, mas sim as ousadas e aventureiras. Algumas pessoas nunca evoluem financeiramente, mesmo que tenha muito dinheiro, porque deixam de aproveitar as oportunidades devido ao medo e à dúvida. A ideia de Robert é que as pessoas devem criar sua sorte, não ficar esperando por ela. E o mesmo com o dinheiro. Ele deve ser criado. Ideia 6. As pessoas que evitam fracasso também evitam sucesso. A maioria das pessoas nunca vencem porque tem medo de perder ou fracassar. Robert Kiyosaki diz, Eu vejo meu jogo do dinheiro da mesma forma que eu vejo meu jogo de tênis. Eu jogo muito, cometo erros, corrijo, cometo mais erros, corrijo e me torno melhor. Se eu perder o jogo, eu vou até a rede, cumprimento meu oponente, dou um sorriso e digo, até sábado que vem. Conheço pessoas que tentaram criar o seu negócio, mas falharam e finalmente desistiram depois de alguns fracassos. Sétima e última ideia. Não foque em sua renda, mas sim em seus ativos. O rico no longo prazo constrói sua coluna de ativos primeiro, e só então utiliza a renda gerada por essa coluna de ativos para comprar seus luxos. Os pobres e a classe média compram luxos com seu próprio suor e sangue. Em outras palavras, se uma pessoa rica deseja comprar um carro de luxo, ela não compra imediatamente. Primeiro, compra ativos, e se eles gerarem uma boa receita, aí sim compra o carro. Resumindo, o rico sempre se concentra em ativos antes de tudo. Esse é o tipo de livro que tem tanto conhecimento, que fica impossível resumir todas as ideias dele, só em alguns minutos de vídeo. Então, no InstaLivros você pode conferir tudo isso em primeira mão. Ele reúne e extrai as melhores ideias presentes nos principais livros do mundo, e te passa tudo isso de uma forma direta e muito bem resumida, tanto no formato escrito, quanto em áudio. E sabe aquela ideia de ler um livro por dia? Agora isso é possível. E é exatamente isso que eu faço. Hoje o aplicativo já conta com uma biblioteca de mais de 800 livros, sobre todos os assuntos. E para você ter acesso ao InstaLivros Premium, é só clicar no primeiro link na descrição ou no comentário fixado, e você vai ganhar um desconto exclusivo de 30%. Confere lá! Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até a próxima!